Bom, belezas e morcegadas, sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje vamos reagir a uma partida completa de Warzone Mobile que oficialmente a Activision, através do evento que eles fizeram chamado CODNEX, mostrando a nova geração, a próxima geração de COD, o MW2 PC Consoles, o Warzone PC Consoles que vai lançar, olha que legal galera, vai ser lançado em novembro o Warzone 2 e o Warzone Mobile que ainda não tem data, ainda mais você consegue fazer o pré-registro aí no seu Play Store ou no seu Google Play e tudo mais, tá bom? Então já começou a Play aqui, a gente vai conferir ela inteira galera, ela inteira, tá bom? O jogo dele crashou, cara, e eu já tava com outras telas de outros criadores de conteúdo na bala assim pra trocar, porque se o cara morresse eu já trocava de criador e agora a gente vai assistir aqui galera, o Hawk Nest, que é um dos meus criadores favoritos dos Estados Unidos de COD Mobile e assim, foi em peso os criadores de conteúdo de COD Mobile pra lá, pra esse evento em Los Angeles vários criadores brasileiros foram também, foi bem legal, só que eles foram mais convidados de PC Consoles, eu não recebi o convite, infelizmente mas quem sabe numa próxima aí eu não esteja convidado pra ir, e mesmo se eu tivesse recebido o convite, eu não ia poder ir, cara eu tô com outras correrias aqui, impossibilidade de ir, eu sei que isso era uma oportunidade absurda de perder mas infelizmente eu ia ter que perder dessa vez, mas de qualquer maneira, vamos nessa então como eu falei pra vocês, ele tá testando a arma, porque antes de ele entrar nessa Play, ele tava arrumando a HUD dele e aí ele tava testando uma parada entre mirar e o sprint e vocês podem ver aqui galera, eu vou ficar na frente dele aqui pra vocês conseguirem ver o máximo possível mas o canal do Hawk Nest tá na descrição, tá, vou deixar os créditos pra ele e aí vocês veem no HUD aí galera, a gente tem três botões ali de movimentação, né nós temos o sprint que é pra correr, o slide e o pulo e aí a gente vai ver se ele vai conseguir fazer o slide cancel, se tem slide cancel igual é, né, do PC Consoles o que dá um boost de velocidade incrível, né, que a galera voa, vocês sabem disso e eu jogo bastante, né, o Warzone no PC e gosto muito do jogo e já estou muito empolgado mas como eu falei, não tem data ainda e esse aqui vale lembrar, né, o que tá esquecendo de falar isso no início nós estamos aqui, essa gameplay galera é do Alpha, tá, do Alpha do Alpha então, a qualidade não é final, aquela parada toda, tá e ou seja, quando sair o beta, provavelmente vai estar melhor ainda, né, tomara, não sei mas eu já fiquei bem satisfeito por um Alpha porque se a gente comparar o Alpha do Battlefield que a gente viu, né, no ano passado e no primeiro semestre desse ano, cara, isso aqui dá um pau no Alpha do Battlefield, né então, e, bom, vocês estão vendo aí, certo e vocês podem ver que, tipo, eles trouxeram tudo tudo que tem do Warzone mesmo, certo tem o Gulag, ele tá com duas armas ali, tem o ATV, entendeu e o som é exatamente igual do Warzone, né você tem as plaquetas, tem a máscara de gás ali, tem a mochilinha que é óbvio tem a Claymore, já vem com a Claymore, né é como se fosse uma C4 de aproximação, né enfim, e você vê que, acho que ele tá com um Vant lá do lado direito, bem do lado do nome do Bob Place tem um Vantzinho ali, acho que se ele apertar ele aciona não sei se ele comprou, porque eu tava conversando aqui, eu não vi se ele comprou ó, ó, ele já coletou dinheiro, 7.100 de grana que ele tem aí agora ele entrou na grana, e olha só o layout como é que é, né ah, o EV ele tá comprando agora, o Vantzão comprou agora, na verdade e é bem caro 6 conto, mano, 6 conto o Vantz mas é da hora você vê que o mapa, velho, tá bem legal já, assim, né se já lançasse pra todo mundo jogar, assim eu acho que muita gente ia gostar, ia entender que é o Alpha e ia aceitar de bom grado, sabe olha a qualidade de tudo isso aí, galera é, bom, no evento eles falaram que o Warzone Mobile bom, obviamente o lançamento vai ser em 2023 já estamos no final do ano, praticamente, né pra um lançamento de um jogo e ainda é um Alpha, então provavelmente vai ter um Beta vai ter Beta Tacticals, Beta é, Open Beta vocês sabem que sempre rola, né, essas questões então, obviamente, pra fazer todo esse ciclo que é necessário com certeza o jogo vai ser lançado oficialmente o ano que vem mas espero que lance no primeiro semestre do ano que vem vamos ver mas lembrando, vocês podem fazer o pré-registro olha o mapa, galera é igual ao Warzone, velho quando no, tipo, o mapa você mexer no mapa mesmo e tal tá muito louco isso aqui muito louco eu, particularmente, não eu tava bem cético em questão de gráficos e tudo mais pra algo ser bem apresentado pra esse ano ainda o Battle Royale do Quad Mobile mas, obviamente, né essa comparação não é muito inteligente de se fazer porque cada um vai ser um jogo diferente e... mas eu posso comparar com o Warzone do PC e console e eu achei uma movimentação mas parece ser um pouco mais devagar do que o PC e console e você pode ver que quando ele sobe na escada ou desce, aparece na HUD, ó lá uma opção de subir e descer a escada achei doido isso não sei se você clica e ele já sobe e desce automaticamente ou você aumenta a velocidade o amigo dele morreu ali o Bob, ó ele já encontrou o inimigo meteu, rasgou olha o Request caiu, pelo menos o Bob tá passando alto o Revive ele demorou muito pra pular e... o cara tava na vida se ele tivesse pulado e adiantado ali ele tinha salvo o Bob infelizmente ele não... acho que ele não pensou muito rápido ficou um pouco inseguro normal porque o primeiro contato que ele tá tendo com o jogo é agora então não dá pra ficar julgando, né a play dos caras o Hawk Nash é um cara que eu gosto muito ele joga bem e ele é um cara muito técnico no COD Mobile talvez você não conheça mas meus vídeos que eu fazia comparações de ARMYs mas sempre fui muito inspirado nele ele é um cara muito bacana e é um cara super maneiro também de acompanhar um cara que não é tóxico nem nada sabe, é um cara bem de boa e galera, vocês podem colocar pra mim em comentário o que vocês estão achando até agora da gameplay tá, eu espero poder trazer uma gameplay, né desse beta aí olha ele tá mexendo na HUD aqui vocês viram que ele abaixou ele desceu ali parece um... ah não, é porque na HUD era outro desenho, né é que pareceu aquele ataque ataque aéreo entendeu mas enfim, como eu tava falando espero ter a oportunidade de experimentar e trazer conteúdo pra vocês no jogo quanto antes olha lá, ele comprou o Bob o Bob ele foi pro Gulag tem Gulag no ARZONE Mobile infelizmente não consegui mostrar aqui mas, pô, tomara que tipo a gente consiga, né é... tomara que o Hawk morre morra pra gente ver o Gulag mas eu sei que o Gulag é o primeiro Gulag do ARZONE e pra quem não conhece esse mapa aqui é o primeiro mapa do ARZONE PC Consoles, tá que o mapa chama Verdance que atualmente ele não está no ARZONE PC Consoles o mapa lá é o Caldeira um mapa que eu gosto bastante também mas ele é um pouco mais colorido uma parada mais tropical e anunciaram o novo mapa do ARZONE 2 também bem legal mas eu vou falar pra vocês ainda em outro vídeo e tem data já pro ARZONE 2 que é dia 16 de novembro se não me engano mas depois eu vou fazer um vídeo só falando sobre o ARZONE 2 se na tela está aí confirmada a data exata do lançamento do ARZONE 2 no... pro PC Consoles com certeza eu vou estar trazendo aqui pra vocês um pouquinho que eu vi de gameplay está muito louco olha ele em cima, velho olha essa área, velho aí você chora agora, né pensando no seu Pocket rodando isso como é que vai ficar o peso disso, gente uma outra coisa que eles prometeram no evento olha, dá uma bagadinha o que eles trouxeram no evento falaram no evento é que o ARZONE vai ter 120 players no mapa e eles prometeram que não vai ser igual ao do COD Mobile que é tipo 90% bot 10% player eles prometeram 120 players numa partida eu acho isso ousado de prometer quando você... não tem muitos players jogando principalmente quando você tem um servidor latã, por exemplo e não tem muita gente jogando agora se você pegar um servidor só e colocar todo mundo do mundo todo no mesmo servidor jogando ok, aí dá pra 120 pessoas rápido encontrar rápido a partida o problema é que um ao outro vai ser prejudicado por causa de latência por causa do ping entendeu? não sei como que eles vão fazer isso e tô bem curioso olha isso, galera pra quem jogou o ARZONE pra caramba no Inverdance olhar tudo isso no mobile é igual você ver um sei lá jogar o ARZONE no Gamecube ou no Playstation 2 entendeu? acho que é mais ou menos isso e tá bem legal tá bem interessante, cara olha lá aí ele tá pegando no loadout nesse loadout ele não comprou esse loadout no Warzone ele cai de tempo em tempo perto das safes perto das safes e perto dos dois players dois times e aí você pode pegar o seu drop e as armas que estavam lá que ele pegou provavelmente é um é um loadout que já veio padrão lá pros caras jogar no evento mesmo entendeu? um pré-loadout deles sacou? bem isso aí mas parece que ele comprou também ali uma caixa de munição né? que tem uma caixa de munição lá direito ali eu tô muito ansioso pra jogar isso aqui cara e aí eu vi o tema do vídeo a capa do vídeo vai ser parecida o título do vídeo vai ser parecido mas eu vou colocar assim minha primeira gameplay completa do Warzone ele vai pegar olha o barulho ele tá falando que se ele bater ou se explodir não é culpa dele olha como é que é a HUD no veículo tem a portinha tem a buzina caraca tem como levar dois amigos ali porque parece que tem um assento na frente e um atrás putz é isso mesmo agora agora me fugiu a memória cara o quadriciclo do Warzone cabe duas pessoas além do motorista também do piloto eu não me recordo disso eu acho que era só um não o de trás o cara pilotando contra a bunda a bunda na cara dele como é que faz ó vai ter fogo iminente tá vendo ali ó jailbreak jailbreak iminente isso aí é quando players que já morreram que podem ser comprados eles voltam pra partida todo mundo isso é uma das coisas mais louca do Warzone assim do PC console não é minha culpa como eu disse ó bugou bugou a motinha bugou ó essa coisa está super low agora espera pega 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 mas explodiu mas explodiu porque eu acho que dá dano esse bug dá dano você viu o barulho da sirene isso aí é eu acho que eu vi um barulho aqui não sei ok eu vi um barulho pode ter sido um barulho pode ter sido um barulho ok o barulho estava no jogo esperando o amigo comprar ele e voltou pro jogo você pode ver que debaixo do mapa logo aqui em cima aqui em cima você vê que tem a setinha laranja e é aquele sistema do Code Mobile do Battle Royale do Code Mobile que tipo a parte vermelha é o gás vindo a parte Vzinha branco é a safe e você é o quanto distante você está do gás ou da safe entendeu interessante com certeza eles vão aprimorar isso aí eu acho é que no Warzone não tem isso isso é uma coisa do Mobile mas colocado aí interessante quero ver como é que vai ser o caminhão aí e a qualidade da imagem não está muito boa porque estava em live então o Bitrate é todo cagado olha o Time to Kill ele matou esse é o Jonah que ele matou o outro o outro streamer será que ele estava ficazão aí porque caiu talvez legal que é aquilo ali embaixo tem um supositório do lado da Claymore o que é aquilo velho eu não sei o que é isso ele tem ele tem auto-revive ali ó lado direito olha o meu lado direito do lado da máscara tem uma cruzinha se alguém derrubar ele consegue se reanimar se ele não for finalizado aí é o lugar chama é o cemitério de aviões é o Boneyard se não me engano no Warzone no Viverdansk era um lugar legal de cair mas sempre tem uma tretinha aí e tal é um cemitério de aviões mais pro lado esquerdo aí vocês estão vendo e do lado direito tem uns galpões e se seguindo em frente tem umas casinhas cara eu sei o mapa praticamente de cabeça ó tem gente lá no mapa ele pisca em vermelho igual o Warzone velho que doido que legal tá bem ali nessa moto tá vendo tem um quadriciclo ali ali na frente isso o cara tá ali o cara tá ali ih arregou ih arregou correu eu tô louco pra testar esse ó lá fora pra testar a corrida e tal o Bob matou você viu que quando ele apertou o sprint de correr você viu que teve uma barrinha que contou a corrida dele então tem um limite da corrida é igual o console mesmo no console eu vou falar de pc aqui que eu jogo no mouse com teclado então seria o C que eu uso o C pra deslizar e o sprint e o sprint é o shift eu uso pra correr o que seria acho que no padrão do teclado seria o control pra slidar e shift pra correr eu acho que é alguma coisa assim e o espaço pra pular claro a arma mudou de cor ficou branca tudo bem esses detalhes aí com certeza vão arrumar né gente o jogo não vai ficar assim chuta no comentário quantos gigas vocês acham que vai ser eu chuto no lançamento uns 10 gigas 12 gigas eu chuto tô chutando eu percebi eu percebi eles não tem não tem essa informação oficial ainda galera lembrando que eu só passo informações oficiais viu galera nunca passo rumor vazamento muito menos só oficial que o D.V. falou eu trago atrás do carro ó o que é o controlou bem o recoil essa arma é a STG galera matou será que é uns bot eles colocaram uns bot zinhos aí não sei ó a termita ali alguém é uma termita feio eu falei que tinha uns prédinhos seguindo a frente ali do cemitério de avião é esses prédinhos aí que eles estão ó ele colocou na Claymore ali é ele dedurou a primeira Claymore aí foi mal a primeira Claymore foi boa a segunda não foi tão um bolo bem localizado o que foi o que foi a movimentação tá bem dura e os caras jogam bem o código ó lá no outro telhado aí ó tem como escorar armas velho igual Warzone isso te dá muito mais controle de arma o controle de overcoil que da hora mano qual que é o botão que faz isso eu acho que eu devo estar na ele devia estar na frente porque eu não achei na HUD esse botão de fazer isso o cara tá lá ainda ó tá lá sabe uma coisa aqui nossa ah o gás tá na bunda deles mano o cara vai pular o cara vai pular o cara vai pular pega ele pega ele do ar pulou 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 atira ele tava recarregando nossa essa máscara a máscara bugou parece que ele passa a mão mas não vê a máscara ih a gente não vai ver Gulag galera Gulag foi fechado quando o jogo tá acabando ali chega um tempo que o Gulag fecha você morreu morreu sabe uma coisa que tá muito diferente e facilita muito mais né pra quem joga mobile que não entende no PC e console ó o loadout caindo é o nome do adversário ai o nome do adversário em cima isso é uma coisa maravilhosa pra você ver seu adversário de longe que no warzone uma das maiores dificuldades é que não existe nada não tem luzinha no ombro igual com a de mobile não tem nomezinho em cima igual warzone tem nada disso é o puro player mesmo então se o cara tiver no escurinho você não consegue ver o cara se você passar rápido o mouse ali e tal e não vê você não vê nada não tem nada que indica que o cara é seu adversário nenhuma corzinha e no mobile eles colocaram eu particularmente não gosto daqueles passinhos que também tem em volta sabe pra você saber o que o passo tá vindo pra um lado do outro mas eu acho super importante também pra ser inclusivo pra quem as vezes tem deficiência auditiva eu entendo isso o que me incomoda é a gente tipo o cara olha isso mano com certeza isso vai ser arrumado porque expoltou o cara atrás do caminhão o cara vai lá eita pega vai lá vai lá no Bob que isso cara eu achei que ele ia slidear e ia com tudo ali olha o que que aconteceu com a câmera que loucura então ele vai pular ali será que ele não conseguia pular ali no azulzinho na construção azul ia ser legal de ver o Bob saiu correndo ninguém saiu correndo atrás do Bob ia ser engraçado se tivesse o cara tá lá dentro tá camperando camperandinho que isso onde o cara tava ah tá na escada ali era ele nossa o cara camperou na escada olha ele usou o atrive conseguiu nossa mano corre 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 passa passa plaqueta plaqueta o que você tá fazendo gente pelo amor de Deus que loucura vai ah não no way deu o time finalizado galera toda vez que aparecer Team White é que você eliminou a equipe caraca velho que cagão mano não ele borrou 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 total ó o gás tá na bunda ele pegou a máscara que tá no chão golden mask ainda caraca já vai vim com golden mask ai forras gato com quem tem alguém bem ali tá vendo que a movimento ele não consegue fazer slide ele é um cara que consegue fazer slide então eu acho que não deve tá bem desenvolvido ainda o slide ó tá vendo ai morreu ô louco o cara tava na vida o Bob morreu ah o Bob morreu o cara matou o Bob velho o parceiro dele só tá ele agora e ele tá com quantas placas sete placas ó tem ó escutando o passo tá vendo eu gosto muito de escutar o jogo sem ouvir assim é sem aquele ó a paradinha do pezinho ó gosto muito do ouvido velho muito agora me pergunto por que a galera mobile inclui quem tem coloca essa ferramenta ó e jogos de pc e consoles não tem não tem isso eu queria entender qual que é a ideia das desenvolvedoras de fazer esse diferencial tá subindo na torre essa torre aí meu irmão bazucona nela já é cara ó tá no último gás e o gás vai se movimentar a melhor coisa que esse cara tem que fazer agora era ele ter se adiantado porque assim no Warzone é isso quando o gás começa a mexer você pega pra onde que ele vai e se posiciona pra pegar quem tá vindo do gás andando com o gás ou seja ele é o alvo fácil aqui foi ele que tipo se a galera pensou ah lá por exemplo tá vendo os caras se adiantaram e vai pegar ele saindo do gás e ele vai nossa que recoil é esse ah lá é isso que não pode acontecer acho que ele jogava ele joga muito com a de mobile ai o cara lá esquerda joga muito com a de mobile mas não joga Warzone o hipfire horrível o que você tá fazendo ai meu deus ah queria uma winzinha queria uma winzinha do Hulk mas vamos fazer o seguinte eu pra caso ele não ganhasse eu peguei um finalzinho de uma partida dele que ele venceu ai vocês vão ver a animação vou mostrar pra vocês ó vou colocar aqui essa play aqui é o win dele que eu consegui salvar mas vamos ver como é que vai fazer tá bem no final da play olha esse rucoya olha ali não dá pra julgar porque não sabe se a câmera deu uma travada mas olha isso mano as vezes ele insiste em segurar o tiro numa parada que não vai funcionar tá vendo que tá ruim ai 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 e ele se posicionou mal aquela hora mas vamos nessa cara os caras não atiram nem porque mano beleza ele tá no gás ainda ele gosta de ficar no gás né mas cadê o parceiro do time daquele outro que ele matou tá atrás dessa árvore com certeza é que assim eu vi o finalzinho mas eu tava prestando atenção então eu não lembro de o que acontece direito se o que ele ganha você tá no gás vai ruxar vai ruxar vai ruxar ruxou ruxou nossa o helicóptero tá branco mas beleza olha galera aqui ó em cima igualzinho do Warzone essa aqui é a parada que é da hora que vai aparecer no nome de todo mundo que tava na play entendeu e aí em ordem ali e aí você que ganhou fica o nome no topo ali e aparece o nome ali de quem ganhou aparece né os players na verdade e por que apareceu o Noa ali foi o Noa que ganhou não entendi nada mas é isso galera coloca no comentário o que vocês acharam do Warzone Mobile da partida completa quero saber muita opinião de vocês tá hypado ou não tá hypado eu tô bastante e eu vou trazer pra vocês nos próximos dias mais informações aí sobre o Warzone Mobile Warzone 2 e também o próprio MW2 Multiplayer vou tá trazendo aqui eu já tô com aqui valeu galera tamo junto sorria mais praticar bobo de seus sonhos valeu